E fala galera que fala que eu estou com mais vídeos sobre Pokémon Fusion e Sonic 2 Jogando as fases beta de Sonic 2 Parte 2 Porque jogando as betas do Sonic 2, não era o Sonic 2 Era Sonic 1 e 3, esqueci de editar, mas eu vou já já escolher esse vídeo aí Então bora né, bora pro jogo, porque tem uma Fusion e emissões Então bora né, que tem que ver Galera, eu não sei se tem, mas eu coloquei no, 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 na parte do lado Na última vez a gente paramos aqui, entendeu? Tá, eu tô indo adivinente Galera, bora achar um aqui ó Tá, eu vou só ficar aqui ó, a gente já alcançando ele Nossa Vai pokebola Aê, aê galera Aê galera Vou seguir um Pokémon muito bom Ele é muito bom mesmo galera Recomendo capturar eles Que é bem, bem fácil Galera, e se a gente achar o Pikachu misturado com algum bicho? É, infelizmente, tem só esses dois aqui. O Zibra e o Caterpie, ó. Que belo nome. Até que faz sentido. Caterpie poderia ser Caterpie, ó. Que faz sentido, né? Outro, Zibra. O cabra ali tá com esse cara, ele tem Zibra. Ai, toma. Nossa, cheguei no nível 10, galera. Tá. Nossa, o Squirtle Sands tá no nível 10. Eu preciso ainda treinar o Zibra. O Zibra, o Zibra, o Zibra, o Zibra, o Zibra. E chegamos ao... 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 Minha postura. Não. Nossa. O Zibra é o John. E eu. O mais esquisito. Mundola. Prego. Nossa, esse nome tá aparecendo... Esse nome tá... Reconhecendo o nome que eu... Eu não posso falar... Que... Que é... Mundo. É assim, eu não posso falar a letra A no final, senão... Não posso fazer isso. Mas é só esse... Eu vou ver. Deixa eu ver. Ele... Peraí, peraí. Ele só tem um ataque. Peraí, deixa eu ver, galera. Ele tem teleport. Tá. Sumado. Tá. Ele tem um ataque. Ah, ele tem um ataque. Só que... Acho que isso matiza... Spice. Spice Street. É nada, né, galera. É só um... 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 Um bambaleio. Vai, Zibra. Nossa, os braços dele é muito legal esse Pokémon, galera. Toma. Ficou envenenado, cara de pau. Ele ficou envenenado. Ficou envenenado. Essa cara de... Essa bambaleio é a cara de pau. Vamos matar. Ah, não. Não é ele. É ela. Tá. Eu peguei o... Feminino. Feminino. Ok, né? Toma. Mais uma picadinha. No teu olho. Coitado, cara. Oh, cara de pau. Absorveu o meu... Meu, meu... Minha vida. Cara de pau. Cara de pau. Toma. 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 Gosta. Pô, mano. Que eu não posso trocar... Uma batalha. Não é jogo de um Pokémon. Não dá pra fazer isso. Mas... Não dá pra... Não dá pra fazer isso. Usa outro Pokémon, mano. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Vai. Por favor, jogo. Lixo. Ah, jogo. É um lixo, mano. Tô achando demais. Não quer trocar Pokémon. Que triste, mano. Que triste. Caralho de pau. Caralho de pau. Não, 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 não. Não faz isso. Oh, 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 oh. Toma. 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 Vai, toma. Vou trocar aqui, peraí, peraí, peraí. Vou trocar de pouco mais e depois vou curar eles. Pronto. Vamos lá. Sim. Tá, então, galera. Vou estar na velocidade máxima. Que nunca eu estudava esse dano normal. Que é uma lenta. É lenta. É muito lenta. Tá, 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 tá. Uma luta. Lito do... Nossa. É o... É o cara... É o cara... Nossa, ele perdeu o... O... A perna dele. O cara só tem uma mão. E ele é tipo de bolo. Que? Porque é um pokémon de bolo que é de pedra Tu quer comer isso Vai quebrar teu dente e tu vai morrer Mas já Esqueleto Pedra quebra Esqueleto 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 quebra Comente nos comentários O que quebra Na pedra ou no esqueleto O esqueleto quebra pedra Ou pedra Quebra o esqueleto Bora Bora usar metal Porque eu sou um ladinho De metal Eu acho Nem me deu dano Toma Toma esse Filho Cara de pau Eu sou o Wimber Cara de pau Toma essa água Toma Su cara de pau Vem jogar É É Fogo em mim Sou pokémon Caramba Sou esqueleto Caramba Tu não é Tu não é Tu não é O tipo de fogo Não Você é pedra E psíquico Ou bolo Bio Caraca Que que é isso Mano Não Essas maiores fotos Macabras Que eu já vi É Ele é tipo Psico e bug Né Inseto Será que é Inseto Será que é Inseto Ele é de nível 11 E que eu sou de De metal Né Cara de pau Cara de pau Tá vendo Ó Quando eu vou usar O ataque Eu vou Eu vou Eu vou errar Porque O cara atacou o olho Um Um esqueleto Mas sim Vem que 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 metal Não tem olho Ah tem que fazer sentido Bora Ah meu Deus Ah eu falei 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 Ah o cara fica no apelão demais Ah eu fico no apelão Apelão Vou Vou na Cash Oh caramba Vai Toma 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 Pronto Aí cheguei no nível 11 Galera É Eu derrotei O lião Tá Ele pagou 222 Reais Obrigado Aí meu irmão Obrigado Aí Nunca E nunca Seja apelão Aí Senão Tu Tu vai ser o cara Maior apelão De todos Hein Tá 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 Bora curar Meu Meu Escreve Teus Sernos Até Que Não Faz Porque ele é um Esporto Esqueleto Né Tá Aí esse cara aqui Eu acho Ele Ah Esqueci Não Esse cara Desaparece E vem o doutor lá Dando a super velocidade Quer dizer Quer dizer O sapato Do Sonic Super Ultra Rápido Demais Você consegue Ser Fecha Mas Cuidado Onde que você olha Esse moto Cai na pedra E morre O sapato O sapato O sapato O sapato Não sei o que que ele Tá falando Porque tá em inglês Claro né Isso é de inglês Caramba Isso é de inglês Toma esse Rapid Spin É Não foi Efitivo Eu tô no nível 11 O que vocês acham? O que que ganha? Os Quartos Sands É o Lítido Ele é um cara Muito Dudo Nossa Eu não sabia Que a água Matava A pedra Mas A pedra É vulnerável Que a água Né Pessoal Né Mas Não faz sentido Caraca É um pouquinho Lindaro Esse Sabe que ele é Misturado Com 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 Um Pocmão lendário Acho que é Vou me ferrar Muito Meu bichinho É por causa De um Pocmão lendário Um Pocmão lendário Super Super forte Demais Falei 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 Vou errar Vou errar Não Não O Water É muito É muito Fério Demais Galera 12 Agora Nessa parte Eu vou me ferrar Foi no nível 13 Que que é isso Que é isso Mano Que que é isso Só Só Linux Eu chante Um Que porcaria é isso Que 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 Sabe Putz Ele vai dar um Piscito Putz Vou me ferrar Pera 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 Pode Vamos Desbater Teu burro Ah Não Putz Vai ser rápido É Falei 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 Ele pegou 140 E quarenta, ô safado Safado, gastou meu dinheiro Safado Sem vergonha Cara de pau Hum Não gosto do Blo-brock não Porque não é chato demais Tá Não, não Pode Não, não Foi só de dois Agora vai daqui Vai no Negócio lá E Só Volta Sem Vídeo O cara é mais da hora que é um bolo É uma pedra de façada de bolo Que que ele é Ele é dude Caraca Eu matei ele Nossa Coitado Let Dude Let Dude É mais rápido Spin Que Meu Squirtle Sands Gira Galera Comenta no comentário se você gosta da série Pokémon 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 Fusion Com Squirtle Sands Daqui a pouco ele vai evoluir Galera Perde o próximo episódio que você veja Galera Não perde Ou se não Você vai perder os episódios Que você só vai assistir Ele diz No final No final É Só Lembrando galera Que é uma parte doce Assiste a parte um Pra você entender o que Que tá acontecendo Aqui Toma Toma Jornigde Será que é um Pokémon É É Norm De pedra Com 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 Psico Poder de psico Será que ele é lendário Será que ele é lendário Será 14 Aê Aê Daqui a pouco eu vou Eu vou ir no 15 E 16 16 Eu vou Vou ler Espero que meu Pokémon seja Fera Demais Caripal Caripal Toma Traz Paus Venci Venci Obrigado Essa música Essa música É Eu recebi O Border Bad De Brock É Primeiro É É O negócio lá Que eu esqueci o nome É Pego É O Flash Nossa Caripagou TM3 Galera Eu ganhei Os TM Aqui Eu tenho ainda Quatro bolas O que? Por que? Tá sim Tá sim Tá sim Aqui eu tenho 15 Nem vi aqui Mas a gente tem Amoraki Que não funciona Pra nada Eu não tenho ainda Um Pokémon De pedra É sério Galera Eu não tenho Um Pokémon De pedra Não tem E aí moço Quanto que paga a loja aí? Três Menino Tá Tá Boa Taduzi Os Negócio Que Oh Arthur Eu tô Muito Preocupado Com você Eu sou O profeiro Giravalhos Eu Eu Falei Com Deliver Desculpa Não sei o que Que é Deliver Mas Então É aqui Que você Vai Arthur Recebeu Os Sapatos Do Sonic Tá Bem Eu Eu preciso Voltar lá No Laboratório Tchau 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 Onde que o cara Foi Ele até botou Ele é o Goku É Será que eu Sinto O Goku Galera Comentam Meus comentários Então A gente Chegamos Na Rota 3 Que É É É Tchau 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 Mano Do céu Que lindo Esse 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 Pokémon Galera Lembrando Que é uma dimensão De Pra geração 1 E pra geração A Geração 8 Tem a geração 1 2 3 4 5 6 7 8 E só isso Toma esse Agua Essa Agua Até que Esse Joga Bem Legal Galera Water Pulse Nossa Esse Poder Galera Eu Recomendo Você É É Colocar Colocar Isso Através Do Rato De Espinho Porque Ele É Muito Bom Muito Bom Ele É Muito Bom De Novo Esse Bicho Ave Maria Eu Só gosto De Pitch Como Esse Water Gun E Moran 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 Lembrando Galera Que Não Vai Ter Cheats Não Vai Ter Rato Não Vai Ter Nada Sim Galera Tipo Um Tipo Se Eu Não Consegui Fazer Alguma Coisa Eu Uso Cheat Aí Depois Eu Vou Deletá Lo Entendeu Galera Por 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 Isso Galera Eu Vou Salvar Aqui Claro Né Galera Eu Salvo Nessa Parte Aí Também Após Salvar Aqui Galera Você Tem Que Lá No Lá No Um Pokémon Central Pra Recuperar Seu Pokémon Se Seu Pokémon Tá Tá Um De Vida Pode Fretar O Brock Então Galera Bora Bora Pro Pro Jogamos As Fases Beta Do Sonic 2 Parte 2 Voltei Aqui Galera De Load State Aqui Mas Aqui São As Seleção De Fases Galera Se Você Não Assistindo A Jogando As Fases Beta Do Sonic 2 Parte 1 Recomendo Assistiu Pra Pra É Conhecermos As Fases Que Foram Deletadas Que Que Noteram Na Versão Final Começamos Pela Rock Zone A Fase Mais Mais Difícil Eu Acho Mas Galera Antes Disso Eu Vou Fazer O Pegar Todas Todas Esmeraldas Agora Sim Essa Música Galera Tem Tem A Música É Tipo É A MEMA Música Do Hiden Palace Só Que É Colocada Nesse Jogo Lembrando Galera Que Essa Música Tá No Sonic 2 Mobile É Para Escutar Ela Se Você For Conseguido Pela Primeira Vez Essa Fazer Eu Acho Que É Meio Difícil Que Causa Desse Desse Montes De Bolinhas Desse Montes De Badnik Que Solta Fogo É Bem Chato Eles Galera Desse Vez Vez Rápido Senão Tu More É Eu Falei Falei Só Que Não É Desse Jeito Não Meu Meu Deus Tem Morte De Tem Morte De Badnik Galera Tem Morte De Badnik Badnik Olha Um Outro Badnik Do Nada Eu Também Tem Cheio De Badnik Tem Cheio De Badnik Um Atrás Do Outro O Outro Atrás Do Outro Que É Isso E Galera Tome Cuidado Com Os Buracos Porque Senão Tu Morre Se Você Cair Nelas Morre É Assim É Não Só Cai Em Buracos Galera Senão Tu Morre Droga Toma Toma Minha Cabeça Vermelha Chato Chato Eita Toma Caramba 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 Mano Creio Que Quero Pegar Aquele Monitor Tipo de Flexibilidade Não sei Não sei Falar Essa coisa Bem Não sei Não sei Quem é Tome 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 Quase No 40 Negócio Travando Meu Deus Tome 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 Ficar Ele Mais É Nossa Nossa Quase Quase que eu Perdi Quase que eu Perdi Uma Vida Tome 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 Uma Imitação Dele Eita Eita Esse é do Lugar Do Teus Então Perdi Uma Não Que Não Que Não Nossa Esses inimigos São chatos Caramba É 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 Cheguei Tá Esse lado foi bem Bem Difícil Olha quanto que eu demorei Quatro minutos Pra Isso É Vem Isso É Não Não Fala que eu sou Hum Cara Noob Igual Uma Trolo Brion Cinco Seis Dendia Comentou Não Seja aqueles Haters Chato Não Não Só X Aqueles canais Que Que É tipo É Monge Gabrielis Dar Dar Deslike No Vídeo Nela Na Mão Rosa Tá Também Ele Abre Tá Passando Limite Igual O O Hulk BR É É É A gente temo Um novo Hulk BR É A gente temo Um novo Hulk BR Caí Caí No Buraco Negro Car 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 Nossa Uuuu In Uuuu Para de rodar Ô Para Senão tu vai vomitar tu ficou parado aqui, para de bater na tua testa, teu ponto. É um escudo, perdi um escudo, claro né, é porque eu não sei da cuca da cabeça. Cheguei no negócio, check point, um ato um, só nesse ato, dois, um, acho que eu, perdi uma vida, eu odeio esses bichos do caramba. Galera, vocês gostaram do meu Kaboom? Que? O que? Isso daqui? O Romero para a reta aqui? Que? 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 Que galera? Que? 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 Que mano? Galera, mano, tá muito bugado, que? Que? Meu Deus, mais uma vez, minha, se afundou. Tá, agora eu vou fazer isso. Mano, mano, galera, eu fiquei aqui, porque o sinto é feito numa venda da lua bem alto. Cara, olha que Antônio, você é bem realmente real. Normal, você é muito rápido, só não bate a cabeça na pedra não, senão tu morre em algum lugar. Mas nunca faz isso. Deus, não faz isso. Deus, não faz isso. Deus, o que eu faço? Pelo amor de Deus. Deus, o que eu faço? Deus, tu é burro, é? Que? Eu morri, ele morreu e... Nada. Deus. Galera, esse bug é bem engraçado demais. Só que eu ando do nada. Sai daqui, sai. Pulei e tomei e perdi a capa. Do nada. Sendo que a capa só dá um hit se você ir no espinho ou tomar um dano de algum badnik que tá perto de você. Eu pulei e do nada eu perdi a capa. Do nada. E é verdade. Galera, nunca vou fazer esse bug que eu fiz. Entendeu? Senão vai dar errado. Quer dizer, errado. Fiz o... O ar do tankman. Remasterizado na vida real. Nossa, não. Eba! E... E... Esse é o ponte. Que? Travou. Travou, galera, travou, travou, meu Deus, travou, travou, galera, nunca vai ir nessa fase, galera, que trava, hein, então, bora pra Winter Zone, a fase de gelo, que tem uma mosca da Woody Zone, sai, 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 acaba o marinho, se bem que isso não é Natal, pô, pô, isso não é Natal não, caramba, é 24 ou 5 de julho de 2021, caramba, não é Natal ainda não, caramba, fazendo um vídeo de 200 inscritos, 202 inscritos, é, bati a meta dos 200 inscritos, galera, se você é novo, galera, inscreve no canal, ative o sininho e receba todas as notificações do vídeo, pra você não perder nenhum vídeo novinho, por mim, não sei, não sei, não sei, é, ah não, essa fase tem duas, duas, duas pegadas, que o Recaplay odeia, tipo, tipo, ela misturada com várias, com várias fases mais chatas, que o Recaplay não gosta, que são, que é a fase do Sonic 2, que é, sabe o que, galera, Metropolis Zone com a, oi, ó, é, é, eu, eu, eu não odeio essa fase, mas eu odeio esse escavão marinho, galera, é isso, não consigo mais, na verdade, eu consigo, para, 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 galera, essa fase é muito difícil de passar, tem muito espinha, tem muito badnik, igual a Rock Zone, mesma coisa, mano, é, é, é muito difícil de passar dessa fase, galera, na moral, é, muito difícil, galera, se você, jogou pela primeira vez, não, na moral, na moral, olha isso, eu tenho que, é, destruir eles, não, não, isso é ruim demais, isso é ruim demais, Ah, deixa pra ver esse negócio Mano Tipo, a fase é longa demais As outras é no mesmo negócio O mesmo é início que eu já passei Esse é um loop infinito, mano Ah, eu acho que é um loop infinito Na verdade Um loop quase infinito E, né O Sonic É, mas Bora pro Ato 2 É, o Ato 2, né Que Que Já começa com a câmera bem baixa Bem baixa Quase alta Ajetão na montanha, caramba Isso faz sentido Ih, essa parte é a mesma coisa Que, que Primeiro ato do início Ah não, mano Eu tô, tô passando em um loop infinito Dessa porcaria dessa fase mais difícil de todos os mundos Mano, tá de sacanagem Não, mano Nossa, rapaz, é difícil demais Olha isso Tem muito espinho Da metropolizone Mano, tô, tô passando do início Parece que é o Sonic É do Sonic 2 Adventure 7 Aquele jogo que Que é uma porquice Danada Que não tem mecânica de nenhuma É o Sonic Não, é só o Sonic Pegando O Os seus Os seus Como que eu Falo Seus 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 tênis Rosas Seus tênis Azuis É tipo Tipo Por que Parece que o Sonic Tá pegando Quer pegar Os É o sapato azul Pra Pra todo fã Falar que Que ele É o Sonic Mais verdadeiro De todos É isso É isso Vou dar o nome Desse jogo De Sonic A aventura De Pegando Seus Sapatos É Azuis Na verdade O O Nome real É Sonic Lost Worlds 2 Sonic 2 Lost Worlds Que Que tem O mesmo Nome Do Sonic De Lost Worlds Para Me Sendo DS Referência Danada Que É Eu Deu Eu Deu Os Bad Eles São Bad Nex Isso É roubo Demais Isso É roubo Demais Ah não Tô passando Na mesma fase Galera Essa Parte 2 Parece a mesma Fase Tá parecendo O mesmo alto Ato Disso Galera Tá passando Tudo de novo Ele tá Um Sonho De Reversando Lá no Mod Do Friday Night Flank Versus Sigma Não Tô falando Do Sigma De Mega Man X É o Sigma Aquele monstro Com cabelo Cinza Que 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 A cabelo É cinza Que Tem uma roupa De Jornalista De De Jornal Aldeão E Que Ele vira Um monstro Com Um braço Vermelho E Só isso Peraí Esse Mesmo Ah Não Esse Mas Esse Chefe É do Sonic 2 Não Essa fase É É Tipo Uma Uma Dust Hill Galera É Uma Dust Hill Não Não Essa fase Parece Muito Dust Hill Tá Parecendo Muito Muito A Dust Hill Que Eu Não Joguei O Chefe Delas Mas Bora Pra Próxima Pra Próxima E Última A Mais Esquisita De Todas E A Mais Difícil O Meu Pesadelo Cyber City A A Metrópole Zone Do Presente Eu Acho Tem Vários Tem Vários É É É Badniks De 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 Algumas Fases Do Sonic Sonic 2 Original Que Que A Gente Já Passa No Elevador Temos Alguns Prides Não Usados Que Que Foram Usados Que Foram Deletados E Isso É Sacanagem Isso É Sacanagem Que Como Que Eu Morri Jogo Como Que Eu Morri Como 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 Me Explica Pelo Mão De Deus Me Explica Me Explica O Sonic Vai Estar Com Dor De Cabeça Pode Fazer Isso Sonic Senão Tu Vai Ter Dor De Cabeça Você Vai Tomar Gripe Ou Vai Tomar Remédio De Chilidops Pés Raro Ele Ama Chilidops Pode Pensar Chilidops E Pensa Em Implantar Esse Jogo Sonic Pensa 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 E Não Bata Tua Cabeça Aqui Eu Falei Não Bata Tua Cabeça Pensa 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 Lembrando Galera Que Essa Fase Inspirada Em Metropolisiones E Ela Tem Dois Atos Ainda Bem Que Não Tem Um Atos Três Que Que Tem Uma Porquice Danada E Esses Bichos Com Negócios Vanilles Nele Isso Era Pra Ser Eles Ficaram Envergonhados Por Cada De Beijar Tua Namorada Que Não Sei Mas Esse Jogo Galera Esse Jogo Está Na Sonic Retro Recomendo Vocês É Colocar O Nome Do Jogo De Sonic 2 Lost World Sonic Retro Download Aí Que Você Vai Ter Eles vídeo de hoje galera espero que tenha gostado tchau e abraço